E olha, o produtor rural está sempre preocupado com todos os aspectos do seu trabalho. Em Rio Verde, o produtor Walter Bailão montou uma composteira suína e também bovina para otimizar toda a propriedade. A composteira é formada por baias que tem tamanho padronizado, cerca de 2 metros por 1,50. No centro é colocado um cano perfurado para que os líquidos liberados na compostagem sejam sugados e transportados até o biodigestor. A quantidade de baias pode variar de acordo com a necessidade do pecuarista e é considerada a maneira mais adequada de descartar o animal morto, já que a compostagem pode virar adubo para a lavoura. Para nós é uma novidade e o ano passado que eu comecei a fazer, retirar as composteiras e jogar fazendo adubo orgânico. Nós temos três tipos de adubo orgânico. Nós temos a composteira, nós temos o fundo do composto de bar e temos aquilo que sobra da silagem também, que nós colocamos, nós fazemos nosso adubo orgânico. Então veio para somar mais. Nós plantamos o ano passado e a produtividade foi bem alta, graças a Deus. Os animais que acabam tendo morte acidental na granja são levados para a composteira em local apropriado, que é onde os procedimentos começam. Primeiro é preciso separar a carcaça. Em seguida, na baia, se coloca uma camada de maravalha ou bagaço de cana-de-açúcar. A carne vem por cima e outra camada de maravalha cobre tudo. Eu trabalho com três encarregados de setores, que é maternidade, gestação e creche. E esse pessoal aí, diariamente, está revezando. Uma semana, um gerencia a composteira, né, para ver se está tudo. E costuma, quando faz a compostagem, ela vai decompondo e daí vai ficando as partes para fora. E eles vêm e tornam a colocar mais uma camada para que não fique as partes das carcaças para fora. E tem esse pessoal que me auxilia. Depois de tudo pronto, é realizada a limpeza do local. Na fazenda, são 18 baias na composteira suína, com capacidade de 10 matrizes cada uma. O tempo de compostagem varia. Para matrizes, são quatro meses e para leitões, 90 dias. Na bovina, são cinco baias e o tempo de decomposição é parecido. A média de mortes na suinocultura, mensalmente, é de 15 a 16 matrizes. Número inexpressivo perto do total de cabeças. 2.549 matrizes, hoje eu estou no total, né, leitões, eu tenho hoje 13 mil, beirando 14 mil no total de leitões. Então, totalizando por cabeça, dá em média 16 mil leitões animais no total, né, juntando porca e leitões. As tábuas utilizadas para conter o material orgânico são trocadas a cada seis meses, de acordo com o estado de uso, para manter o padrão adequado da composteira. O material pronto pode ser colocado na lavoura a cada quatro meses. Mas, para isso, o produtor mistura com calcário e pó de rocha para enriquecer a adubação. A parte mais fraca da fazenda, e coloquei o adubo, que nós fizemos aqui na fazenda também. E, aonde eu joguei, deu 85 sacos por hectare. E nós colhíamos aí a média de 65, 70. Então, veio para agregar mais esse aí para nós. Para o solo, este tipo de adubação tem sido benéfico na propriedade. Porque tem muito micro-organismo no adubo, né? Então, nós jogamos e facilita muito. Você pode ver aí a quantidade de soja que deu. O ano passado foi muito bom de chuva, mas eu acredito que o adubo orgânico ajudou bastante. O ano passado foi muito importante.